Oi e sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jade Mirelle e hoje então vamos fazer umas realidades versus expectativas do mocassin tratorado que a gente tá vendo bastante aí nas influenciadoras no Instagram, nas fast fashions também, tá sendo assim o sapato do momento, então vou trazer pra vocês um do Achein e o outro da Arezzo, tá bom? E a gente vai ver aí e ver o que vale a pena pra gente conseguir economizar, tá bom? Então chega de papo e bora lá pro vídeo. Pra quem não sabe, esse sapato, né, esse mocassin tratorado traz assim da entidade visual que a gente gosta, desse empoderamento, né, de um fashionista também, então assim, é um sapato que assim, eu estou usando demais, eu sou suspeita a falar porque realmente eu gosto, eu sempre gostei muito de sapatilha e aí tinha aquele mocassin ali mais comum, porém não me atraía tanto, sabe? Então eu falei assim, não, é, prefiro continuar ali na sapatilha mesmo, que é clássica, tradicional e, né, a gente sempre vai conseguir utilizar ela tranquilamente. Porém, quando veio esse mocassin tratorado, eu falei, não, esse sapato aqui eu tenho que ter porque faz total ali sentido pra mim, né, nos meus looks, então eu gostei muito. E acabei investindo pra, né, num preto que é da Shein e agora acabei investindo em um nude porque eu não estava encontrando na Senhora Shein um nude dessa forma, né, eu até tinha encontrado um branco com um solado nude, mas aí o contraste, gente, eu não gostei, eu falei, não, prefiro investir em um todo de uma cor só, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui os dois sapatos pra vocês visualizarem aí e ver o que vai ser melhor e o que cabe no seu bolso. Vamos começar então pelo darezo, gente, que eu estou ansiosa porque eu não abri ainda. Então, ó, deixa eu pegar aqui, ó, tá até na caixinha e a Jade, como sempre, esquecendo de trazer algo pra poder abrir. Mas vamos lá, gente, demorou um pouquinho pra chegar, fiquei até assim, tava com medo, demorou um bocadinho, gente, pra chegar, eu fiquei assim, sabe? Falei, meu Deus, vai chegar logo. Veio assim, então. E por que que eu vou começar a mostrar o mocassim da Arezzo? Porque o da Shein eu já tenho, então eu quero deixar aí o suspense pra vocês, pra vocês também conseguirem identificar e visualizarem melhor. Porque se eu já chegar falando do da Shein, vocês não vão conseguir assimilar as coisas que eu quero deixar aqui, os pontos fortes que eu quero deixar entre esses dois sapatos, tá? Então, ó, a Arezzo sempre manda, né, um saquinho desses que a gente consegue levar na mala, isso daqui é ótimo, até roupa a gente consegue levar, mas as roupas eu acabo usando os da Shein mesmo. E aí, veio todo, então, embrulhadinho aqui. E aí, gente, meu Deus do céu, olha isso aqui, ó, primeiro beijo, mas é porque eu tava empolgada, gente, realmente. Deixa eu tirar aqui os dois e botar a caixa aqui pra gente poder falar melhor. Olha, é um sapato, realmente, que pra mim, gente, eu amo esse estilo de sapato. Como eu falei pra vocês, traz uma identidade visual, assim, perfeito, traz aquele empoderamento, sabe? Aquela mulher é forte, sabe? Ai, gente, não sei. Eu acho que, assim, um sapato mais pesado, por exemplo, eu fiz também pra vocês, falando sobre a bolsa da Zara e a bolsa do AliExpress, eu vou deixar aqui linkado, é o vídeo mais acessado, eu estou muito feliz que é o vídeo mais acessado do canal. Então, escolhi, então, fazer o do sapato, né, pra gente poder aí também ver e diferenciar as lojas, os materiais, enfim. E aquela corrente daquela bolsa, gente, traz essa identidade visual, traz essa força, esse peso pro look, que é o que eu gosto. Por mais que eu goste de ser mais feminina, às vezes eu gosto de ser mais sensual, porém, eu gosto de trazer uma identidade, assim, mais forte, sabe? Então, eu gosto de trazer um peso pro look. E o mocassin, ele é perfeito pra isso. Vou deixar algumas inspirações pra vocês, aparecendo aqui ou aqui desse lado, de sapato, dos looks também, mas, gente, eu monto vários looks, então, se você ainda não me segue no Instagram, bora lá me seguir, que eu também faço vários looks por lá pra vocês, então, né, conseguirem visualizar, montar looks pra vocês, que eu adoro tirar foto. Então, é isso. Esse sapato aqui, ele é 100% couro, então, é um sapato que a gente sabe que vai durar bastante tempo, então, um ponto positivo. Ele tem, então, esse tratorado, eu acho que o tratorado dele é mais alto do que o meu outro, tá? Ó, ele... Ai, vai ficar estourando? Deixa eu abaixar a luz. Aí, agora foi. Ó, ele é o tom de beige, tá? Não sei se chega a ser da minha tonalidade. Não. Acho que ele é um pouquinho mais escuro, ó. Vocês estão vendo? Então, não vai ficar ali um nude pra mim, que, né, visualmente vai se camuflar na minha pele, mas vai ficar um nude tranquilamente também, né? Eu gosto, não tenho problema com isso. E aí, vamos calçar, gente. E como que eu calço aqui pra vocês, né? Não dá. Então, peraí. Vamos tentar fazer aqui. De eu conseguir calçar pra vocês. Porque eu quero sentir o sapato no meu pé. E, gente, meu Deus, que dificuldade pra entrar. Porque eu quero colocar outros pontos, tá? Pra vocês, em relação a isso. Olha, ele é bem durinho. Tem um couro bem durinho mesmo. Eu não sei se vai acabar me machucando na parte de trás. Mas eu espero que não, né, gente? Porque pelo valor dele, ele tem que fazer jus ao valor dele. Então, se eu não me engano, ele foi 400 reais, tá? Esse mocassim. E assim, gente, ó. O tecido dele é bem duro. É couro, né? Então, couro acaba sendo um pouco mais rígido. Porém, eu achei que ficou lindo, sabe? Assim, visualmente. Vou deixar um videozinho aqui aparecendo. Pra eu mostrar pra vocês no espelho. Mas eu preciso estar com ele no pé. Pra realmente falar aqui pra vocês o que eu tô achando. Eu achei que ele ficou, assim, um pouquinho mais escuro do que a minha tonalidade de pele. Mas ficou tranquilamente. O tratorado dele é bem bonito, real, tá? Então, assim, gostei bastante. Achei que ficou bem bonito no meu pé. Então, como eu estava falando, eu achei ele bem duro na hora de vestir, tá? Ele é, assim, gente, bem durinho mesmo. Couro acaba sendo mais rígido. Então, até lacear ali, pegar o formato do seu pé, eu acho que a gente vai passar um pouco de sacrifício. Mas, assim, é um mocassim perfeito, tá? Do jeitinho que eu queria, da cor que eu queria. Ele também, como vocês podem ver, vestiu super bem. Fica bonito no look. Traz aquele, né? Aquele ponto mais forte que a gente quer demonstrar no look. E eu achei ele perfeito. E arezo, né, gente? É arezo, perfeita mesmo, sabe? Nem os detalhes, assim, muito maravilhoso. Tanto o acabamento, como tudo, gente. Tudo, 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 tudo mesmo perfeito que tem esse sapato. Agora, vamos para a cereja do bolo, que é esse vídeo. Que é o mocassim, então, tratorado da Shein. Que está aqui, usado, 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 usado. Porque, gente, realmente, ele é um mocassim assim. Então, tratorado. Vocês conseguem ver a diferença dele? Que esse daqui é um pouquinho mais baixo. E esse daqui, ele é mais pontudinho. Vocês conseguem identificar, visualizarem, ó, a diferença dos mocassins? Ó, são assim. A diferença, ó, o da arezo é mais alto e o da Shein é um pouco mais baixo. Porém, ó, segue essa mesma linha, super clássico na parte de cima. Não tem muitas informações do jeitinho que eu queria. Porque eu prefiro, eu acho que para compor os looks fica muito mais perfeito. E esse aqui, como ele é um couro P1, é um couro sintético, então ele é mais molengozinho. Vocês estão vendo? Mas isso não me incomoda. Por quê? Quando eu coloquei ele no meu pé, gente, o conforto foi assim, imediato, sabe? Porque eu calcei e eu senti o conforto desse sapato. E eu posso passar o dia inteiro com ele no pé, que vou ficar tranquilamente. Não vou ficar com o pé doendo, dolorido. Enfim, aí eu vou ver depois a questão do outro, porque como eu falei para vocês, eu não utilizei ainda, então tá bem duro mesmo. E couro, a gente sabe que ele é um pouco mais rígido, então até começar a lacear, pegar o formato do seu pé, você tem que insistir um pouquinho. Eu vou ficar um pouco com ele dentro de casa, para ver como que vai ser. Mas eu queria, sinceramente, assim, trazer realmente esse daqui, porque ele é um mocacinho, gente, perfeito. Eu calço 37, então eu peguei o CN40, tá? Porque eu tinha pedindo um outro, só que tinha ficado pequeno. Então eu acabei pedindo um pouquinho maior e ficou, assim, incrível. Aí agora eu já sei que o meu formato do meu pé, né, da Shein, é esse tamanho, que é o CN40. E sério, gente, assim, ele é perfeito, sabe? Assim, perfeito, perfeito, perfeito. Minha cara vai ficar estourando, mas enfim, quero mostrar os sapatos e os detalhes para vocês. Gente, tá sujo, porque assim, eu não tiro esse sapato do pé, eu não tiro, tá? Literalmente, tudo que eu quero fazer, eu quero colocar o mocacinho, né? E assim, perfeito, ó. Olha aqui a qualidade dele, gente. É incrível, tá? Incrível, incrível, incrível mesmo. Mas olha, gente, ele é perfeito. Tem o, como eu falei para vocês, o couro. É super macio, desde quando eu coloquei no meu pé, ficou muito confortável. E o acabamento, assim, para mim, foi impecável. Então, o que eu sempre falo para vocês é o seguinte. Vocês entenderem a questão. Esse aqui é um couro sintético, é um couro PU. Então a durabilidade dele é menor do que um couro 100% couro. Que a gente sabe que são os sapatos da Arezzo, são 100% couro. Então tem uma durabilidade maior. Confesso para vocês que eu, assim, pelo conforto, eu não sei o que eu prefiro. Porque realmente eu prefiro esse, assim, ao toque. Sabe quando você coloca no pé e você sente que aquele sapato é confortável, aquele sapato não vai te machucar, que vai ficar tranquilamente ali no seu pé? Então eu prefiro mil vezes o da Shein, porque assim que eu coloquei no meu pé, ele ficou extremamente confortável. Esse aqui, como eu falei para vocês e como eu estou explicando, é 100% couro. Então vai ter toda aquela adaptação que a gente tem que fazer para poder ali ficar o formato do nosso pé, ficar confortável. Mas eu acredito que realmente vai ficar confortável sim. Esse aqui eu peguei no tamanho 37 mesmo, tá? E ele foi 400 reais. Esse daqui, eu comprei, se eu não me engano, ele sai 167. Eu confirmo aqui para vocês. Porém, com cupom, com os meus pontos, todos os da Shein, ele saiu, gente, se eu não me engano, por 97. Ah, o ponto que eu queria especificar aqui para vocês. É que assim, não adianta você comprar um sapato que custa 20 reais e você deixar ele ali guardado. E você compra um de mil reais. Se você compra esse de mil reais e você usa ele praticamente todos os dias, esse mil reais nesse sapato não foi nada. Porque literalmente você já pagou utilizando esse sapato. Agora, se você compra o sapato de 20 reais e deixa ele ali exposto, esse sim saiu caro. Porque você não utiliza, você não sai com ele, é uma vez ou outra que você sai com ele. Então ele acabou saindo caro para você, tá? Então a gente tem que visualizar isso. Se você quer ter um sapato que vai ter uma durabilidade muito maior, só que você vai deixar um pouco ele ali de escanteio, talvez, ou não. Ou você vai usar ele mesmo, bater ele mesmo. E aí ele vai valer a pena. Como esse da Shein, que eu sei que ele tem a durabilidade um pouco menor. Então assim, eu estou arrebitando de poder usar esse sapato para realmente fazer valer a pena e todo o meu dinheirinho investido nele. E também, gente, por conta do conforto, da comodidade, do look como fica, como um todo quando eu coloco esse sapato. E ele é perfeito, tá? Então é por isso. E esse negócio me estourando. Então é isso, gente. Essa é a questão que eu queria diferenciar para vocês, tá bom? Então assim, não adianta você comprar um sapato que vai sair muito caro para você e você às vezes investir em um valor um pouco mais baixo e conseguir utilizar ele por muito, muito, muito tempo e vai fazer jus ao seu dinheiro, tá? Então eu confesso para vocês que eu estou apaixonada com os meus sapatinhos. O meu sapato da Arezzo, eu confesso para vocês que eu vou ter que adaptar ele aí conforme é o meu pezinho, né, gente? Para poder ficar bem confortável. Então eu espero que vá valer a pena porque realmente era um sapato que eu estava à procura, era a cor que eu estava à procura, como eu falei para vocês, na cheinha até tem, só que o solado dessa cor e a parte de cima branca. E eu não queria esse contraste. Eu queria ele como um todo, da mesma cor. Então por isso que eu acabei investindo realmente no da Arezzo. Mas, gente, eu não sei se eu vou, às vezes eu tento provar o 38 ali para ver se não fica mais confortável ou se eu realmente, porque assim, num comprimento ficou perfeito, o que mesmo ficou apertando foi essa parte aqui de trás, tá? E também um pouquinho essa parte aqui da frente. Então, como eu falei para vocês, eu não sei se eu vou acabar indo na loja provando um 38 para ver se fica mais confortável ou se eu vou botar esse daqui para jogo e aí eu vou usar em casa, vou ali na esquina, volto, para poder lacerar esse sapato aqui e ficar confortável no dia que eu for querer andar praticamente o dia inteiro com ele, no dia que eu vou fazer atendimento com ele, porque o outro realmente eu uso assim, gente, para tudo, tá? Para tudo mesmo eu uso esse sapato. Eu acho ele super confortável e como eu falei para vocês também, olha a pessoa aqui tentando fazer marabalismo, como eu falei para vocês, os meus sapatinhos, os meus mocassins da vida, gente, perfeito esses sapatos. Então assim, realmente vale total investimento. se você gosta desse estilo, invista, tá bom? Em vista, vou deixar aqui os links dos dois sapatos para vocês aqui no box de informações. E é isso, essa foi a minha realidade versus expectativas aqui. Confesso para vocês que eu estava um pouco mais esperançosa, né, para o sapato da Arezzo também ser um pouco mais confortável, mas foi como eu falei, falei os pontos para vocês. É todo um processo, gente. A gente tem que ali adaptar o nosso pezinho ou tentar às vezes provar um número maior para ver se fica mais confortável ou não, tá bom? Ou você tentar lacear ali da forma natural como eu fazia, com as sapatilhas que eu usava. A gente tinha que lacear para poder ficar super confortável, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ficaram aqui até o final, não esqueçam de deixar bastante like, envia para uma amiga porque estamos rumo a 5 mil inscritos. Eu conto com vocês, tá bom? E se você já chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, deixa um comentário aqui o que você achou dessa realidade versus expectativas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.